Então, pegando esse gancho, eu queria que cada um falasse, não vamos logicamente esgotar, até porque nós vamos pregar o dia inteiro isso, mas se cada um pudesse falar um, talvez dois, não sei se a palavra certa seria ingrediente, seria, porque é isso que você falou, quando você vê a questão do tabernáculo, a questão do templo, tem medidas exatas, material exato, forma exata de fazer, não é, pega uma madeira, não, essa madeira, faz dessa grossura, não, é específico, parece que Moisés mediu lá no céu, tinha uma planta e tal, e eu acredito que na construção desse lugar, que nós estamos chamando de igreja, tem medidas, tem material, tem forma, exatamente como ele quer fazer, eu queria que se possível cada um colocasse um elemento, talvez dois, dessa construção, no mais alto nível de assunto mais sério das galáxias, eu tenho certeza, mas não porque Deus me falou, que deve ter um, uma mira, assim, no telhado, assim, Deus está olhando assim, eles estão falando disso mesmo, gente, Miguel, é isso mesmo, da minha glória mesmo, é isso mesmo, eles estão falando do que a gente gosta mesmo, é, nós, mas fala aí, começa aí, bom, eu vou começar para depois ficar mais fácil, é, depois ficar mais difícil, antes de eu falar do ingrediente, tem uma coisa que o Marcos falou, que é muito forte, e me vem muito à mente João Batista, porque pensa, João Batista, é, o João, não é o João, é o João, o batizador, o batizador da Bíblia, o João, que é o batizador da Bíblia, tem um negócio que é o seguinte, tinha um templo lá, em Jerusalém, só que o que acontece, a Bíblia diz que João, ele era a voz daquele que clamava no deserto, e o problema é que a gente fala muito rápido, João é a voz do que clamava no deserto, quando você fala muito rápido, João é a voz do que clamava no deserto, dá a entender o seguinte, não, João era a voz que clamava no deserto, mas não é isso que diz, João não era a voz que clamava no deserto, João, ele era a voz daquele que estava clamando no deserto, então o que acontece, João era filho de sacerdote, que o futuro dele era vestir a estola e ministrar no santuário, mas o que acontece lá na adolescência desse algum momento, ele descobre que Deus não estava no santuário em Jerusalém, Deus mudou de endereço, Deus mudou de endereço, e Deus estava onde? No deserto, então o João se muda para o deserto, por quê? Porque ele vai se encontrar com a voz, e aí ele fica anos ali, na presença do Senhor, e a Bíblia diz o seguinte, que a palavra do Senhor veio a João no deserto, então tinha um lugar que teoricamente deveria ser consagrado para Deus, mas não estava, e havia um outro lugar chamado deserto, onde Deus estava, e João foi lá se encontrar com a voz, aí muitos anos depois, ele se torna um profeta, por quê? Ele começa a dar voz, aquilo que ele ouviu do Senhor no deserto, por isso ele era a voz daquele que clamava do deserto, esse é um texto que, muito forte daquilo que ele falou, porque tinha um lugar que teoricamente deveria ser consagrado para Deus, que não era consagrado, mas tinha um outro lugar que foi consagrado para Deus, de uma forma que a gente não sabe, mas a gente sabe que Deus estava no deserto. E uma provocação para nós aqui, é que quando a gente pensa em deserto, a gente pensa em escassez, a primeira coisa que a gente pensa em escassez, pô, estou passando no deserto, cara, não casei, estou desempregado, a pessoa fala de deserto e escassez, mas, talvez a gente deveria começar a pensar em deserto, em relação a chegar em um lugar antes que todo mundo chegue. Exatamente. E se a gente pensasse em deserto, numa palavra nossa atual, no sentido de inovação. Legal. De Deus ter falado para você ir para um lugar que ninguém viu ainda. Hum. E você está lá sozinho, e está todo mundo te criticando. É. Por que você não está aqui? Tem uma estola aqui, tem a comida aqui, está tudo aqui. Todo mundo faz assim. E aí a gente fala, cara, mas Deus está mandando a gente se mover assado. E é um lugar deserto. Lá na frente, daqui a 20 anos, está todo mundo fazendo. É. Mas alguém foi para o deserto antes. Alguém seguiu a voz. E Deus está nos provocando a isso, gente. A pergunta é a seguinte, você quer fazer o velho bem feito ou o novo mal feito? Nós fomos provocados por essa frase do Sr. Paulo Borges. O que ele estava dizendo? Você quer pegar o velho e pôr um LED? Uau. Pintar de uma outra cor? É. E parecer novo, mas é só a embalagem. O sistema é exatamente igual. Uau. Ou você tem a coragem de falar, Deus nos leva ao deserto. Oh, Jesus. Vamos embora então, né, gente? Um negócio novo que ele está fazendo. Vai, ingredientes. Vai, ingredientes. Vamos lá. Eu vou usar Efésios 2. Com licença, só um parêntese, só um parêntese. Não, não é isso. É um parêntese que a gente... Não, não, vai embora. Porque é interessante que a palavra deserto em hebraico é midbar e é da raiz de davar, que é falar ou voz. É mesmo. Então, deserto, no conceito hebraico, é onde Deus fala. Então, não é um lugar de sofrimento, é um lugar de treinamento. Onde Deus tira as distrações e a gente pode se concentrar só com a voz. Só com a voz. Lembrando que se o Marcos ganhar uma terceira palma, ele pode pedir música. Até porque é ele que escolhe as músicas. Exato. É um fato. Então, só fica aqui registrado isso. Então, gente, vamos lá. Vai lá. O meu ingrediente. O meu não. O de Paulo. Então, eu quero ler Efésios 2. Fala uma medida dessa construção aí. Efésios 2, ele está falando sobre a construção da casa de Deus. Da família de Deus. E ele vai dizer o seguinte. Efésios 2, 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular, pedra de esquina. Nele. Ou seja, em Cristo. O edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser santuário, templo no Senhor. Para quê? No qual também vós juntos sois edificados para morada, habitação de Deus no Espírito. Então, Paulo está falando da casa de Deus, da família de Deus, que está sendo edificada para quê? Para ser um recipiente da habitação da presença de Deus. E a presença de Deus tem um nome chamado Espírito Santo. E o Espírito Santo não é um vento, não é uma pomba, nem uma fumaça. O Espírito Santo é Deus Consolador, que habita no nosso meio. Ele habita em nós e se revela no nosso meio. Ele está falando disso, só que ele fala do... O problema é que a gente fica muito no fim, nós queremos a presença. Mas ele coloca o meio. A edificação é por meio do fundamento. Então, acho que a coisa mais, assim, que vem mais na minha cabeça é a revelação de Jesus Cristo. Tá. Pedra angular. Olharmos para Jesus, pararmos, como você falou, silenciar tudo. Para olhar para Ele, contemplar Ele, conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Entender os atributos de Jesus. Ok. Entender o plano de Jesus, a redenção de Jesus. Entender que Ele é o Deus criador, o Deus da aliança, o Deus encarnado, o Deus redentor e o Deus rei, que está vindo para julgar todas as coisas. Então, esse entendimento de Cristo é o que vai sustentar essa construção para a habitação do Espírito. Porque, como você falou, a gente pode botar a leg, pode fazer um monte de coisa, a gente pode cantar as músicas da presença sem a presença. Eu posso ver o vídeo do Marcos cantando a música da presença da Glória. Aquela música da Glória, ela é boa. Você fica só sugestando. Tá ligado que o Fábio, ele é sommelier de adoração, né? Se ele nunca te criticou porque você está bem. E agora ele elogiou. Você ganhou o dia. Não sabia, mas você é bom. Você é bom, Marcos. E aí... Sendo o Fábio com ele. Eu posso olhar o que ele está fazendo, cantando a música dele. Eu posso perceber a presença de Deus e ver a estrutura. Eu posso copiar tudo. A maneira como ele faz a igreja caseira, como ele faz a ceia, como ele botou a igreja. E como a música. Mas, se não tiver a essência, a revelação de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo. A beleza de Jesus Cristo transformando a nossa vida ordinária. Nossa família. A maneira como eu crio meus filhos. A maneira como eu lido casamento. A maneira como eu lido finanças. Nós estamos falando de presença que é algo sagrado, como ele disse. Que é glória. E glória mata. Glória é perigosa. A glória de Deus é perigosa. Exatamente. E qualquer coisa que nós edificarmos, sem o fundamento da revelação de Jesus Cristo. Se ele derramar glória, vai desmoronar e vai derrubar tudo. Entendi. Queria acrescentar um ingrediente. Que é algo que eu escutei lá com a galera do Aperon. E que nós adoptamos isso. Que é ser estudantes da presença de Deus. Eu poderia dizer muitos ingredientes. Mas, com esse, reúne bastante. Porque, no sentido de que, o que ele gosta? Ok. O que faz que ele se sinta como em casa entre nós? E eu não estou falando só de revelação do Espírito. Ou que apareça um anjo. Começar a encontrar nas escrituras, nos modelos bíblicos. Como foi que Deus apareceu em um lugar? Como foi que Davi reconheceu? Tu és santo, mas tu habitas entre os louvores e o seu povo. Ele conseguiu fazer que Deus fizesse uma mudança do céu para Israel durante os anos que ele viveu. Ele criou um ambiente que Deus se sentia como em casa. E eu acredito que os estudantes da presença é isso. A gente começar a olhar, estudar as histórias dos avivamentos. Ou ver movimentos atuais. O que eles fizeram que Deus gostou para se revelar aí? E a gente começar, não copiar a forma, mas entender o fundamento. Isso, isso. Ser estudante. Não, repito, eu mencionei a Parun, ou poderia mencionar outros ministérios. Mas não estou falando copiar a eles. Estou falando estudar a presença de Deus. A glória. O que ele gosta? O que ele quer receber? O que ele quer ouvir? O que ele se sente como em casa? Então, por exemplo, isso inclui tanto canções, como liturgia, como também família ao redor. Santidade, integridade pessoal. Tudo o que ele gosta para habitar. Davi conseguiu, Tabernáculo de Davi, lugar de encontro amado por Deus. Não era só música 24 horas. Eram famílias ao redor da arca. Famílias proféticas. Deus gostou disso. É isso o meu ambiente. Eu me sinto como em casa. Então, quando a gente começa a ver prototipos, projetos, aprendo daqui, aprendo daqui, aprendo... Mas não estou copiando as pessoas ou os modelos. O que Deus gosta? Eu resumiria o ingrediente em ser estudante da presença de Deus. Muito bom. Muito bom. Uau. Eu acredito que é concordância. Concordância. Que pode ser traduzida por honra. Dois versículos. Isaías 63, 10, diz assim... Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Então, percebe que existe aqui no Antigo Testamento, em Isaías, uma circunstância onde o Espírito de Deus estava contra as pessoas. E aí, em Gênesis 3, Gênesis 6, perdão, versículo 3, disse o Senhor... Não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então, existe algo do Espírito contender. Ou seja, de ele não ficar à vontade, de sempre ter alguém contra, alguém fazendo algo diferente do jeito que ele gosta, não sei... Então, por que que ali o Senhor disse serão 120 anos? Porque o jeito que os homens estavam vivendo não era mais um jeito de concordar com quem Deus era, de concordar com as coisas que Deus gostava. E, no fim das contas, essa concordância pode ser traduzida pela palavra honra. A palavra honra, ela tem muito a ver com peso. Então, quando você coloca, por exemplo, na balança algo, você vê o peso e o peso vai definir o preço que alguém vai pagar por algo. Por quê? Porque o peso define o valor. Entendi. Então, por que que a palavra glória é peso, algumas vezes na Bíblia? Não é só porque é uma experiência física de sentir um peso, mas é... Quando eu permito que o peso da dignidade de Deus formule, molde minha cultura e meu culto, aí, então, eu formo um ambiente para que ele venha. Entendi. Quando é reconhecido o valor. Isso. Então, eu concordo. Eu concordo que você... No céu, todo mundo está dizendo, santo, santo, santo. Ok. Então, por que que eu não sou santo como ele é santo? Esse é o motivo de sejam santo porque ele é santo. Já parou para pensar que a causa de ser santo não é seja santo porque isso é certo? É, seja santo porque ele é. Ou seja, se torne um ser que concorda para que você possa habitar com ele. Que ele possa habitar... Entendi. Isaías, eu acho que 63 de novo, eu acho que é... Fala, é aquele versículo assim, quem habitará com as chamas eternas? É verdade. Ou quem subirá o monte do Senhor? Essas perguntas, não é? Quem subirá? E tem uma coisa que vale frisar. Que tudo que foi falado sobre os conceitos, os fundamentos, sobre Cristo, sobre a honra, a concordância, tudo isso é igreja. Igreja e discipulado. Discipulado de indivíduos, plantação de igrejas, coletivo. Coletivo de discipulado é igreja. Porque pode ser que a gente, estou falando de pessoas, falem de presença, estudem a presença e falem de Jesus, mas o odre. Exatamente. Que vai receber, que vai sustentar essa glória. O nome é igreja de Jesus Cristo. Sim. E igreja é igreja... É. Alho. E a igreja... Sim. Obrigado.